Uma quadrilha foi presa ontem quando se preparava para assaltar uma loteria no centro da cidade. O grupo, formado por cinco homens e duas mulheres, era investigado desde o mês passado, depois de um assalto a uma agência bancária no Distrito Industrial e a uma joalheria no centro. Na joalheria foi um prejuízo estimado em 600 mil reais, na agência bancária aproximadamente 48 mil reais, além de levar uma arma do vigilante e o colete balístico. Viviane de Souza Maia, Jefferson Arley da Silva, Rosana Paula Costa, Fábio Barahuna, o taxista Juscelino de Andrade, Gerson Rodrigues Moriz e Jefferson Oliveira foram capturados depois da polícia frustar um assalto a uma casa lotérica no centro de Manaus. A quadrilha foi presa quando tentava invadir a casa lotérica onde Viviane trabalhava há pouco mais de um mês. E foi justamente a mulher que passou a informação para o grupo de que dentro da loteria havia a quantia de 300 mil reais. E conseguimos ontem, por volta das 14 horas, momentos antes de praticarem o roubo na loteria, onde eles tinham uma informação privilegiada de uma funcionária, que é a Viviane, que trabalhava na loteria aproximadamente um mês, e tinha dado a informação que havia uma quantia de 300 mil reais, um malote esse que seria pego pelo carro forte às 16 horas. Segundo a polícia, o grupo recrutava funcionários de locais onde eles pretendiam assaltar para conseguir informações privilegiadas sobre grandes valores. Com a quadrilha foram apreendidos dois veículos, um deles esse táxi usado por Juscelino, três revólveres, dois cordões e relógios de ouro, além de celulares. Todos foram indiciados por roubo tentado e associação criminosa. Na tarde de hoje, a quadrilha foi levada para uma audiência de custódia. Na manhã de hoje, servidores municipais de educação fizeram uma manifestação na frente da Secretaria Municipal de Educação, na zona centro-sul aqui de Manaus. Os 300 professores estavam insatisfeitos com o tratamento recebido pela CEMED. A nossa data base já foi vencida, a data no mês de maio, e o prefeito até o presente momento não se manifestou. Eles disseram também que falta transparência no dinheiro proveniente do Fundeb, verba federal para ser investida na educação básica. A sobra do Fundeb é o que eles não gastaram no ano passado e que, de acordo com a lei do Fundeb, tem que ser rateado com todos os professores e professoras da rede municipal. Depois do movimento dos professores, a prefeitura resolveu convocar uma entrevista coletiva para dar explicações, com as presenças do vice-prefeito Marcos Rota, da Secretaria de Educação do município, Katia Chuaicá, e também com a presença do secretário da Casa Civil Municipal, Arthur Bisneto, que, inclusive, classificou este ato como perseguição política. A CEMED ressaltou os índices conseguidos por Manaus, no IDEB, como uma das melhores capitais no ensino básico, e disse também que o município tem investido na qualificação dos professores. Segundo a secretária, dos 637 milhões recebidos do Fundeb no ano passado, 98% foram gastos com os educadores. A folha de pagamento deles tira em torno de 800 milhões ao ano. O complemento para conseguir quitar os salários e os demais custos veio do Tesouro do Município, cerca de 400 milhões de reais. Em relação à data base da categoria, atrasada desde maio, ela avisou que não vai ter como pagar. A lei de responsabilidade fiscal, ela tem um limite do quanto pode ser investido em folha, e está muito próximo ao limite prudencial. O prefeito disse, garantimos os reajustos nos últimos três anos, esse ano não será possível. Ainda do Fundeb do ano passado, o Amazonas recebeu um aditivo de 109 milhões, que o governo federal estava devendo. O valor, segundo a CEMED, foi investido nos professores mais antigos e também naqueles com títulos, ou seja, com mais formação. Outra reclamação dos professores é a falta de estrutura de muitas escolas. Nós já estamos trabalhando juntamente com a CEMED para ver os locais da implantação dessas escolas, e eu quero acreditar que, num curtíssimo espaço de tempo, Manaus vai ser muito mais bela ainda, contemplada com obras físicas para valorizar cada vez mais a educação na nossa cidade. Atualmente, o município tem 492 escolas, com cerca de 15 mil professores e 240 mil estudantes. Este ano, o valor repassado pelo Fundeb deve ser de 700 milhões de reais. Desses, 81% serão usados para pagar os professores. Os livros que contam histórias das séries de TV têm despertado o hábito da leitura em pessoas de todas as idades. E olha, isso representa também o crescimento nas vendas de livros em até 50%. Agora, com tanta tecnologia, dá para assistir série não só pela televisão, mas até pelo celular. A Mário, que é apaixonado por seriado, apresentou esse mundo para a esposa dele, a Márcia. A primeira série que eu apresentei para ela foi Friends, uma série de comédia que é muito difícil ninguém gostar. E a partir daí, a gente foi emendando, conhecemos outras, a gente ficou um pouco na parte de comédia, séries de comédia. Depois apresentei os dramas, depois apareceu a Netflix, que foi um sucesso aqui. Ele conseguiu mesmo conquistar Márcia. Então, desde lá, os dois não pararam mais de assistir séries. Me apaixonei. Friends foi a primeira série que ele me apresentou. E nesse tempo, nós acompanhávamos pelo computador, não tínhamos Netflix nem os buboxes da série. E foi através de séries de comédia que eu iniciei a minha vida no mundo das séries. E hoje eu sou apaixonada. Mas mesmo com tanta tecnologia, eles têm também uma outra paixão. Os livros que contam histórias das séries. Os dois já gastaram uma média de mil reais só com esses livros. A questão da leitura, referente a que a série é baseada no livro, é porque há um aprofundamento com a personagem. Você gosta tanto da série que você quer se tornar mais íntimo da série. Então, aí que entra a leitura. É, assim como eles, muita gente tem mesmo voltado a ler por causa das séries. E essa influência tem acontecido até com as crianças. O filho do casal de seis anos até pede para o pai ler os livros que eles compram. Nesta livraria, por exemplo, quando chegam livros de séries famosas, tudo acaba bem rapidinho. As vendas, elas aumentam cerca de 50%. David, de 14 anos, está começando agora a comprar os livros das séries favoritas dele. E para ele vale a pena. Porque você tem duas visões diferentes da mesma coisa. O livro tem algumas coisas que a série não tem. O livro mostra algumas coisas que a série não mostra. É, o hábito da leitura vem crescendo aos poucos e as séries têm influenciado muito. Jornal em Tempo dessa terça-feira fica por aqui. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo Portal em Tempo ou ainda pelo nosso canal no YouTube. A gente se vê amanhã, 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho